Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão conferir comigo mais um vlog de produção de um lindo tapete. Como vocês sabem, eu amo, quem me acompanha já sabe que eu amo fazer tapetes coloridos, né? E dessa vez, olha, eu escolhi essas cores aqui, que são cores bem delicadinhas, né? Vai ficar um tapete aí bem meiguinho, será um tapete sem flor, mas um tapete aí com essas cores lindas, tá? É um tapete bem simples, tá? Hoje é domingão, né? Mas estou aqui para gravar para vocês e trazer sempre novidades, como eu venho falando para vocês aí nos outros vídeos anteriores, tá bom? Então, para começar esse tapete, vou começar utilizando o barbante na cor cru, número 6. Eu tenho aqui, olha gente, está bem pouquinho, tá? Mas serão pouquíssimas carreiras, então eu creio que vai dar. O barbante na cor rosa bebê, número 6 também. Vou usar também esse tom de lilás aqui, olha, mas porém um lilás mais claro, né? Também número 6, tenho bem pouco aqui, mas acho que vai dar também, né? E tenho esse lilás também, gente. A diferença desses dois é apenas de lote, tá? Todos os dois são cores lilás, mas como vocês podem ver, né? Daí uma grande diferença de cor, né? Que as cores, como vocês sabem, né? Varia muito de lote para lote. Esse aqui é uma compra mais antiga e esse aqui é uma compra mais recente. Portanto, gente, eu amei esse tom de lilás, olha, veio muito bonito, né? E é uma pena que já está acabando, né, gente? Mas eu pretendo passar o bico com ele, eu acho que vai ficar muito bonito, né? E, enfim, gente, eu estou muito ansiosa, né? Para ver o resultado final desse trabalho, porque nessas cores aqui eu acho que vai arrasar, né? E é um modelinho, gente, que vende bastante, tá? Um modelo aí que já tem videoaula no YouTube e eu vou deixar o link para vocês aqui no decorrer desse vídeo, tá? Para vocês que me acompanham aí vão ter acesso também ao link da videoaula, tá? A agulha que eu vou trabalhar, gente, é a agulha 3.5. Eu esqueci de colocar ela aqui para mostrar para vocês, mas é a agulha de numeração 3.5. Então, gente, eu vou mostrar para vocês tudinho sobre essa peça, tá? No decorrer desse vídeo. Eu vou falar peso, medida, né? Quanto eu gastei de material. E também o valor de venda dessa peça, tá? Então, vocês conferem tudo isso aqui comigo no decorrer desse vídeo. Então, olha, já vai deixando o seu like, já se inscreva no canal, porque todo dia aqui tem vídeo, mais ou menos, nesse horário, tá bom? Todo dia eu venho trazer novidades para vocês. Modelinhos que estão aí arrasando, né? Aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu estou sempre de olho para trazer aí as novidades para vocês. Para mostrar aí combinações de cores diferentes, né? Enfim, gente, aqui é uma novidade atrás da outra. Então, você não perde de estar se inscrevendo aí no canal, tá bom? Você será muito bem-vindo aqui. Eu já tenho aí mais de 700 vídeos disponíveis aqui na plataforma do YouTube, tá? Entre eles, vídeos de vlogs, de produção. Tem também bastante videoaula, tá, gente? Suplá, videoaula de tapete, caminho de mesa. Então, tem de tudo aqui, gente. Jogo de banheiro. É só você dar uma olhadinha. Eu tenho as playlists, tá? Separadinhas para facilitar aí para você encontrar. Mas, enfim, gente, o modelo mais lindo que o outro, tá? Isso eu te garanto. Então, vou trabalhar um pouquinho. Já, já venho mostrar para vocês como eu vou começar essa peça. A quantidade de correntinhas que eu vou começar. Vou falar tudo isso para vocês já, já, aqui nesse vídeo. Olha, eu já fiz aqui a base. E para essa base, gente, é uma base bem simples, tá? Eu comecei aqui com 45 correntinhas. Sendo que 5 foi, né? Para... Voltei 5 correntes, né? Para virar aqui da sequência. Então, portanto, foram 45 correntinhas, tá? E trabalhei, olha, a primeira carreira fechadinha, né? Aqui na parte oval, 6 pontos altos dos dois lados. Tá vendo? Para ficar aqui, olha, com 6 bloquinhos, né? De... Na parte oval. E aqui, olha, eu fui trabalhando... Dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, uma corrente. E deu certinho, 3, 6, 9, 12, 13 bloquinhos, tá? De dois pontos altos. Então, foi assim que eu comecei a minha peça. Depois, vocês vão ver comigo aí certinho, né? A medida que ficou e no final do vídeo, né? E agora, gente, eu vou passar umas três carreiras nessa cor rosa bebê, tá? Para mim começar aí a trabalhar essa... A parte colorida, né? Então, eu vou continuar fazendo essa mesma sequência aqui. Só vou aumentando aqui, olha, fazendo os aumentos aqui na parte oval do tapete. Portanto, tá aí uma peça muito fácil, rápida e econômica para se fazer. Vou continuar, depois eu mostro para vocês. Olha, eu vim mostrar para vocês, gente, porque eu acabei de passar aqui a cor rosa bebê. E eu já estou amando, gente. Olha como está ficando lindinho, olha, bem meiguinho, né? Essas cores claras. E está ficando bonitinho já. E agora, eu vou passar esse lilás mais claro aqui, olha. Tá? Depois, eu venho mostrar para vocês novamente. Vou fazer mais três carreiras apenas dele, tá? Porque ele já está ficando assim, olha, com tamanho bom. Então, gente, é um modelinho simples, mas que se souber e trabalhar as cores vai ficar muito bonito, tá? Tenho certeza aí que tem várias combinações aí que vão ficar muito legal aqui nessa peça, né? E eu gosto muito de fazer esses modelos assim coloridos, gente. Eu vou fazendo esse aqui, olha, eu já estou tendo ideias aí para as próximas cores, né? Então, é muito interessante isso. A gente trabalha já pensando, né, nas próximas combinações. Então, vou fazer aí mais três carreiras, depois venho mostrar para vocês como está ficando. Olha, eu vim mostrar para vocês aqui como está ficando. Já passei aqui as três linhas, as três carreiras na cor lilás, aliás, naquele lilás mais claro. Olha, mas ficou um lilás tão bonito, né? Deu um contraste aqui com o branco. E, gente, eu estou gostando muito dessa combinação. Acho que é o primeiro que eu faço com essa combinação de cores. E, muito ansiosa, porque agora eu vou passar aqui a última cor, que é a cor... Essa cor aqui, olha, o lilás mais forte, né? Uma cor mais bonita ainda. E já encerrar também com o bico, tá? Eu estou aqui muito em dúvida quanto a dois modelos de bicos. Mas, eu vou... Vou ver aqui qual que eu faço, aí eu venho mostrar ele prontinho para vocês, tá? Logo na sequência, eu já mostro ele prontinho, porque sei que vocês estão ansiosos também. Então, eu vou trabalhar mais um pouquinho e já já estou de volta mostrando ele pronto. E agora, eu terminei o tapete. Vim aqui mostrar para vocês ele prontinho. Olha só como ficou lindo. Gente, eu amei essa combinação de cores, tá? Deixa nos comentários depois para mim, se vocês gostaram. Eu achei que ficou bem delicadinho, né? Bem meiguinho esse tapete. E eu acho que vai vender rapidinho, gente. Ele ficou medindo 79 centímetros de comprimento. Por 49 centímetros na largura. Olha só, deu diferença, né? Os tons de lilás, deu bem para notar que um é mais claro do que o outro. Mas, é isso mesmo que eu queria, né? Esse degradê nos tons de lilás. Mas, eu achei que o rosa também combinou bastante aqui, né? O preço de venda desse tapete, gente, é de 40 a 50 reais. Depende muito da região, né? Eu vou deixar os links da videoaula na descrição desse vídeo, para quem quiser fazer. Só dar uma passadinha lá para acessar as videoaulas. Eu resolvi colocar esse bico simples nele. Deixa eu mostrar aqui do outro lado. Eu ia fazer um bico maior, mas eu resolvi fazer esse mesmo. Porque esse aqui eu já sei que tem videoaula, né? Para me deixar para vocês. E outros modelos eu não sei se ainda tem, né? Depois eu vou pesquisar para me ver. E aí, nos próximos, eu faço o modelinho que eu queria fazer. Mas, enfim, gostei muito do resultado. É um modelo que se faz muito rápido, né? Rende bastante esse modelo aqui. E dá para fazer com os restinhos de fio que você tem aí na sua casa. Olha como é econômico esse modelo, gente. Não chega nem 300 gramas, né? Olha, 294 gramas. É um trabalho aí bastante econômico. Porque o tapete ficou grandinho. Como eu já passei as medidas aí para vocês. Lembrando que vou deixar foto dele no meu Instagram. Para quem não conhece, meu Instagram é crochês da Adria Oficial. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem puder, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. E amanhã, te espero aqui nesse mesmo horário, trazendo mais novidades para vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.